Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Olha, unicórnio, gente Bom dia, unicórnio O look tá bom? Eu quero ir na missa aqui, unicórnio Bora, níquos Bom dia, unicórnio Pra poder agora cuidar da minha pequena E a gente tá lançando a coleção Brisa Tomara que seja um sucesso Uma coleção colorida Uma coleção que tem todo o frescor E o conforto que eu acho que é o que a gente precisa Então assim, abrimos as portas hoje Pra coleção Brisa E é isso Um dos programas que ela mais ama Casos de família Ela gosta de meter o bicalho em tudo, né, vó? Por quê? É, metendo o bico, metendo o bicalho Você gosta? Resolveu o problema dos outros, você gosta? Tanto os dois É, assim, tem um outro Instagram Tanto... Tá pra vocês o look que eu usei hoje É aquele vestido que eu comprei na Zara Lá em São Paulo Mostrei pra vocês nas últimas semanas Ele é muito lindo Eu tava ansiosa pra usar E hoje eu tinha uma ocasião muito especial Aí eu aproveitei É, já tirei o sapato, né Mas olha Eu achei que ele veste super bem A cor É tudo E é muito confortável E aqui em Vitória, né Praia, sol E ele aqui no fundo, ó O Jackinho já tá aqui pra gente abrir o presente dele, né, filho? Ó que presentão É a Alinutri que mandou, gente Inclusive, a Alinutri é uma empresa capixaba Assim como eu, o Jackinho Aqui de Viana Que o Jackinho, inclusive, também Já consome as rações da Alinutri Recebemos esse kit maravilhoso Essa é a ração que o Jackinho já consome É a Alinutri Fórmula Pro Super Premium A gente ganhou bolinha, máscara, bandana, medidor, caneta, bolsas A bolsa maior é a food E a linha Super Premium Ela é 100% natural Livre de glúten, de grãos transgênicos Feita com proteínas selecionadas O Jackinho queriam contar pra vocês Que tá rolando um sorteio no perfil da Alinutri Oficial Vou deixar o Instagram aqui Então é só entrar lá, participar do sorteio E o ganhador vai levar um ano de Nature pra casa Top, né? Fazendo janta pra equipe Mirim Ovo e tramo Tem que ter uma coisinha verde, um matinho no meio do jantar Tá em sala de crescimento Como foi sucesso? A primeira caixinha de perguntas que eu abri Com a minha avó respondendo as tretas de vocês Resolvendo os problemas, os casos de família Hoje tem de novo E ela vai responder tudo Então mandem aqui as brabas dos casos de família de vocês Onde você tá indo? Pra piscina Gente, que chique Esse maior preto tá tudo, hein? E ela colocou com esse short Tá parecendo um body Tá belíssima Fiz ela que vai entrar Ô vó, não pode entrar de chinelo, não Tira esse chinelo Tá paquerando, ó Tá paquerando, tá paquerando Tava aí, comecei a tomar Por quê? Porque eu fiquei com medo de orar Mas você acredita que ontem eu pedi a Nossa Senhora Pra tirar aquela dor que eu tava no braço E ontem, ontem, ontem eu sentia, hein? Graças a Deus Graças a Deus Eu sou a vovó, falo com ela que é pro bem dela Eu também não gostava de tomar quando eu comecei Agora eu tô tomando direitinho Tô até carregando uns remédios, coisas que eu não fazia Verdade Não deixava nós tomar remédio nunca Falava que era mentira nossa Todo mundo procrastina uma hora na vida Você também já procrastinou muito Mas ela tá comprometida, minha filha Muito não? Muito não Trabalhava demais, é quem trabalha muito não gosta dessas coisas Minha irmã que veio de São Paulo falou comigo assim Deixa de ser boba, você trabalha demais O homem não gosta de mulher preguiçosa O homem não gosta de mulher preguiçosa Aí me fala Você procrastinou pouco, porque você trabalhava muito Pouco Você se arrepende? Queria ter procrastinado mais? Devia Queria? Eu tô morrendo de ouvir Queria? Eu sou sincera nisso Mas você queria mais? Eu achei que foi pouco Você trabalhava demais E chegava tão pouco Então dá um recado pro pessoal aí Estava tão cansada Fala pro povo O que que eles tem que fazer? Aproveitar o que puder Trabalhar menos e procrastinar mais É Então fala Trabalhar menos e procrastinar mais Mas menina Eu chegava cansada Tão cansada da roça Que eu dormia sentada num banco Que tinha nova O meu atual Não beija gostoso Igual o meu ex Que eu não consigo esquecer O que que eu faço? É difícil resolver isso aí O que que ela faz? Volta pro ex Quer saber agora? Qual que é mais gostoso? Beijo Do atual ou do ex? Desse aqui, né? Se eu tô com esse É muito melhor E você, Eva? Minha irmã se mete na educação do meu filho Como dar um fora sem magoar ela, Eva? Fala de com boas maneiras Não quero que você se promete na educação Deixa pra minha conta Tá pronta pra você Tá pronta pra outra Com certeza Simpatizou Gostei mais da outra Na vida que segue Né? É Mais ou menos, né? É Você faz o DNA Não engana nenhum nem outro Seja sincera Com sinceridade Você consegue vencer na vida Fui beijar o menino Mas sem querer Falei o nome de outro Deu um B.O. O que que eu faço? Ela tem vergonha até hoje É pra ter vergonha Você já fez isso? Eu nunca Eu já fiz isso Muito safado Seu pai, minha filha Não teve respeito Nem pra mulher dele Nem pela cunhada Qual que merece castigo maior? Sempre aqui, gente Varal e eu A gente tem um caso De amor A gente tem um caso